Dois automóveis se envolveram em um acidente na entrada de Santa Bárbara do Leste no final da tarde de domingo. William Ferreira de Castro Elias, de 30 anos, dirigia um palio-weekend e fez uma conversão proibida para entrar no córrego dos Ferreiras. Ricardo de Melo Gonçalves, de 28 anos, que dirigia um vectra, acabou batendo no palio. No vectra também estavam a esposa do condutor e um bebê, que nada sofreram. O condutor do palio-weekend, ele parou à direita para poder entrar aqui para esse municípiozinho, no seu nome, e atravessou na frente do vectra, que vinha no mesmo sentido e acabou por colidir. Deu aqui a alérgica, que é um local que não é propício para fazer o retorno, certo? Um pouco mais à frente teria o retorno perfeitamente em condições de uso e ele optou por fazer aqui e acabou acontecendo esse acidente. O policial rodoviário chamou atenção para a nova ferramenta de trabalho da PRF, ou IDAT, declaração de trânsito que os próprios usuários fazem pela internet para agilizar a disponibilidade do boletim de acidente para o acidentado. Ela só pode ser feita em acidentes sem vítimas e com menos de cinco veículos envolvidos. Os próprios envolvidos entram na internet, eu já passei para eles o site, www.prf.gov.br barra acidente, e eles mesmos vão fazer, e no máximo cinco dias, a ocorrência é compilada, o próprio sistema compila a ocorrência, e envia para o e-mail da pessoa, entendeu? Então, agiliza, por quê? Porque como a gente está com o efetivo um pouco defasado, a gente tem que dar ênfase aos acidentes mais graves, com vítima e tal, que precisa ficar em pontos mais rápido. Então, estava ocorrendo que os acidentes mais simples, que a gente estava fazendo, acabavam demorando muito, aí traziam prejuízo para o usuário, que muitas seguradoras só querem liberar o serviço após o boletim estar pronto, e a gente estava tendo essa dificuldade, entendeu? Então, o próprio departamento criou essa ferramenta que possibilita o usuário ter em suas mãos o boletim mais rapidamente. É muito simples, entendeu? É auto-explicativo, ele abre páginas, nas páginas já vai solicitando os dados, tem uma própria página, uma das páginas é dos danos, ele mostra uma figura de um veículo, né, correspondente àquele acidentado, e você vai marcando no próprio computador, você marca o setor, a parte do veículo que foi danificado. É muito simples.